que essa estratégia, essa dica aí matadora, né, que muitos falam, é a clareza, né, mas na verdade é uma coisa bem simples mesmo, que muitos se esquecem de aplicar. Fala, entretador, tudo bom? Joe Mitsuda. Nesse vídeo eu vou fazer um vídeo mais sem nenhum roteiro, eu apenas liguei aqui a câmera e eu gostaria de falar uma coisa muito importante para quem que está começando a trabalhar com marketing de afiliados, quem está querendo trabalhar com negócio online em geral. Na verdade seria o seguinte, a palavra seria clareza, isso mesmo, parece uma coisa tão óbvia, né, mas é uma coisa que muitas pessoas erram ao iniciar, ao trabalhar com marketing digital. E entre outras coisas também, esse vídeo pode servir tanto para marketing digital, mercado livre, até mesmo na sua profissão, se você é uma pessoa que queira seguir uma carreira aí, mas o que eu estou querendo passar para você, na verdade, seria que você tenha clareza ao trabalhar em alguma coisa. Se você, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui, um canal de marketing digital, né, e eu quero falar, sim, que você tem que ter clareza onde você quer chegar dentro do marketing digital. Vou dar um exemplo muito básico, que seria quanto que você quer receber, quanto que você quer ganhar com marketing digital. Isso aqui é uma coisa muito importante, por quê? Se você não colocar clareza em certas coisas, quando você está trabalhando de uma forma online, você não sabe onde vai querer chegar com tudo isso. Por exemplo, quando eu estava trabalhando com marketing digital, eu sabia muito bem quanto que eu queria ganhar, eu sabia muito bem onde eu queria chegar, que é no caso, por exemplo, a minha liberdade financeira, eu queria, pelo menos, o começo seria buscar a minha liberdade financeira. E depois de ter buscado a minha liberdade financeira, depois aumentar um pouco mais o meu faturamento da minha empresa, que seria, por exemplo, digamos 10 mil, né, vamos lá jogar aí, vou colocar ali, ó, a minha meta é 10 mil, aí, quando eu alcançar, aí depois eu crio outra meta. Vamos dizer o seguinte, você não precisa pensar, assim, já, de primeira, ah, eu quero tirar 30 mil aqui, depois eu quero morar nos Estados Unidos, coisas muito, assim, muito grandes. Porém, você pode falar assim, como eu fiz, na verdade, né, no início, eu quero tirar, pelo menos, o salário que eu ganhava, que seria, ah, em torno de 1.200, 1.400, mais ou menos, e, durante três meses seguidos, se eu recebesse, esses três meses seguidos, o mesmo valor, que seria, se não me engano, era de 1.400, eu ia pedir demissão do meu emprego. E foi isso que aconteceu. Eu, quando no terceiro mês, quando eu recebi o meu salário, digamos assim, né, a minha renda extra pela internet, através do marketing digital, eu pedi demissão. Então, esse foi um marco nas minhas decisões. Depois, eu fui aumentando as minhas metas, que é ganhar 10 mil e depois abrir outros projetos, trabalhar com outro tipo de negócio. Então, assim, foi passo a passo, cada coisa, não foi querendo abraçar tudo de uma vez, porém, eu sabia muito bem onde eu queria chegar. Esse daqui é um exemplo pra você que eu quero passar, porque eu conheci alguns dias aí com uma pessoa do WhatsApp, que eu falei com uma pessoa e depois ele começou a jogar várias ideias que ele queria trabalhar. Por exemplo, ele queria trabalhar com marketing digital, depois ele queria fazer um produto digital, depois ele queria trabalhar com mercado livre, mas não é assim em etapas, ele queria fazer tudo de uma vez. Esse é um grande erro. Até mesmo aqui no meu canal, eu falei sobre a overdose de informação. Se você quiser procurar aqui, eu deixarei aqui também na descrição, se você futuramente depois quiser assistir também, ou nos cards, eu vou deixar também. Porém, a pessoa, ela queria abraçar tudo de uma vez e depois ela ia sofrer essa overdose de informação. Ou seja, a pessoa, ela ia travar, ela não ia saber o que fazer depois, ela não ia saber dar continuidade de outras coisas. Então, muito melhor você ter bem claro as etapas que você queira chegar em um determinado lugar. Se é o salário, se é o dinheiro que você queira receber por mês, se você queira trabalhar com marketing digital, qual é o nicho que você queira trabalhar, com qual tipo de plataforma que você queira trabalhar, é para você deixar bem claro algumas coisas, porque isso vai te ajudar muito no seu sucesso. Eu vou falar um negócio aqui no começo que eu cometia. Eu queria trabalhar com fanpage, grupos no Facebook, blog, YouTube, e-mail marketing. Eu queria trabalhar com muitas coisas. Só que, no final de tudo isso, eu não tive nenhuma venda. A partir do momento que eu percebi que eu tinha que focar, e no caso, eu comecei a trabalhar aqui com o YouTube, eu comecei a ter mais resultados. Eu ganhava as minhas comissões muito mais rápido. Eu comecei a abrir outros, também outros canais de YouTube, porque eu já me virei praticamente um especialista em YouTube. Aí eu comecei a criar outro canal, eu comecei a vender como afiliado. Então, assim, eu foquei. Eu sabia onde eu queria trabalhar, que era o YouTube, e também qual que seria o meu salário, que é, no caso, trabalhar com... Bom, ganhar pelo menos, né? Pelo menos R$1.400,00, que era o meu salário, e depois eu pedia demissão. Então, eu tinha muito claro onde eu queria chegar. Eu sei que no começo é muito difícil você ter resultados com marketing digital. Porém, se você seguir essa minha dica, a clareza, você tem certeza que você vai ter resultado. E se você, até agora, está assistindo esse meu vídeo, deixe seu like aí embaixo, porque você é uma das poucas pessoas que chegaram até o final desse vídeo. Algumas acabaram fechando esse vídeo, não tiveram um objetivo na vida, não queriam saber, não queriam saber qual que é o segredo do sucesso sobre a vida ao trabalhar com marketing digital. Então, se você está até esse final desse vídeo aí, deixe seu like aqui embaixo, porque eu tenho certeza que você é uma das poucas pessoas que irão ter sucesso no marketing digital. O grande erro é que a pessoa, ela não assiste ou lê, no caso, se for caso de livros, o sucesso dos outros. Eu não estou falando aqui, porque eu suponho que a clareza vai dar certo. Não, é uma coisa que eu tive na experiência. Eu quero passar para você essa experiência. E se você seguir essa minha experiência, que eu passei dentro do marketing digital, você vai ter sucesso. Então, isso aqui que eu quero deixar para vocês é um vídeo bem rápido mesmo, uma coisa assim básica, né? Sobre... Apenas quis aqui abrir o vídeo e falar para você que essa estratégia, essa dica aí matadora, né? Que muitos falam aí, a clareza, né? Mas na verdade é uma coisa bem simples mesmo, que muitos se esquecem de aplicar. Então, essa aqui é uma dica que eu quero deixar para você para que você possa ter clareza onde você queira chegar, quais são as estratégias que você queira aplicar. Se você tem um curso, aplique esse curso, não chegue assistindo vários vídeos aí na internet, aplique o curso que você tem. Ou se você não sabe qual curso fazer, eu vou deixar aqui um link na descrição do curso que eu oriento as pessoas a fazerem também. Então, tenha clareza no que você quer fazer, onde você quer chegar, quais são os seus objetivos e quais são as suas estratégias. Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fico com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho